Nesta tarde, secada, come e bate que eu pergunto Sem pena de um namore que é passado Que o cuore meu vorebbe cantilá D'estante O sol que ogni giorno te escaldá Queixo um lente de tramonte de Pingeba Adesso o bruto a solo com furor Tornerá o naltro inverno Cadrano mille petali de rose La neve coprirá tutte le cose E forse un po' de pace tornerá Nesta tarde, secada, come e bate que eu pergunto Sem pena de um namore que é passado Que o cuore meu vorebbe cantilá D'estante O sol que ogni giorno te escaldá Queixo um lente de tramonte de Pingeba Adesso o bruto a solo com furor Tornerá o naltro inverno Cadrano mille petali de rose La neve coprirá tutte le cose E forse un po' de pace tornerá Adesso